Fala filhote, tranquilidade, aqui sou eu, Lara Rocha, professora de filosofia da Desco e vim aqui fazer um breve comentário da prova, estive lá e tenho algo pra dizer, vai ser chocante? Vai, mas vim falar, achei a prova fácil? Menina, achei fácil, mas antes de seguir aqui com o meu comentário sobre a prova venho te avisar que o Gabaretos já está lá pra você dar uma olhada no site da Desco então vai lá, confere, tudo bonitinho, vai estar comentário, a gente vai fazer o negócio todo acontecer, então só vai tivemos ali aquelas duas questões pontuais de filosofia que você com certeza olhou e pensou ai Deus, por quê? Te entendo, tá? que foi a questão de empirismo que te exigia ali um negocinho, um determinado conhecimento e uma outra questão também de empirismo, mas que você precisava saber quem era o tal do Hussle e aí você ficou, meu Deus, e agora? Pensei que era só o nome o quê? De um autor de cinema? E não era, tá? então tivemos essas duas questões aí, falando da parte científica da filosofia, que foram difíceis ah, Laura, mas achei que também caiu um monte de gente da filosofia que eu nunca vi porém, caiu, caiu, porém, as questões não estavam lá tão difíceis, tá? confesso que você, olhando o texto com um cadinho de atenção, isso te ajudava na filosofia caíram os clássicos, galera caiu Aristóteles, que eu sempre falo pra vocês falei no aulão, ui, tá? tem aquele negócio que eu falo, gente, presta atenção na antiguidade que costuma aparecer, dei aqui a dica tá? Em algum momento aqui do aulão de ontem, comentei ah, gente, na antiguidade, tem que lembrar, falei Aristóteles e Platão não caíam tem um tempo, caiu Aristóteles caiu figurinha repetida como assim figurinha repetida? gente, a prova cobrou de novo o Foucault, é o terceiro ano seguido de Foucault, é sério, foi 21 foi, não, mentira, foi 22 23 e agora? Gente, absurdo gosto, gosto, mas de novo nada também muito específico de vigiar e punir, mas deixa quieto caiu também existencialismo e de novo, algo que eu comentei com vocês um texto que foge da regra e que pede pra você relacionar com a filosofia, e foi um texto maravilhoso, triste, confesso do A Culpa das Estrelas tá? Livro maravilhoso, triste, mas foi aí que caiu o existencialismo. Já em sociologia a gente teve uma questão escondida de Marx, que falava de alienação do trabalho de novo, clássico, indústria cultural figurinha carimbadíssima da prova do Enem, e muitas questões que falavam sobre a questão da cultura, da memória né, que o Pelissário vai dizer que é dele, mas tudo bem e caiu questão racial caiu questão sobre a mulher, caiu uma filósofa, antiga a Mary Stone, ou One Stonecraft quase ninguém conhece mas ela caiu. Então achei a prova diferente dos outros anos, que ela foi mais fácil, porém algo que foi diferente, que você talvez tenha sentido a mesma dificuldade que eu não tava caindo ali, alguns, aqueles textos de filosofia que você olhava o nome rápido, o autor sabia? Então você tinha que ler o texto pra descobrir que era uma relação com a filosofia mas foi uma boa prova. A prova de geografia mais interpretativa do Enem? Provavelmente sim. Meu nome é Hansen, sou professor de geografia e atualidades aqui no Descomplica e vamos falar sobre o primeiro dia do Enem 2024 na parte de geografia. Gente, olha só, sem dúvida nenhuma foi uma prova que favoreceu demais aquelas pessoas que fizeram bastante exercício o aluno que estava calmo que teve uma boa carga de leitura e interpretação ao longo do ano. Muitas questões realmente interpretativas, sem exigir muito conhecimento técnico, então assim foi uma prova considerada bem fácil por causa disso, apesar de algumas questões poderem deixar alguma dúvida, ela tinha muito um caráter de leitura e interpretação, tá? Passando disso, nós sentimos falta de alguns assuntos muito relevantes como, por exemplo, vimos uma prova inteira que não citou China que não citou os Estados Unidos que até citou Rússia, mas foi uma questão sobre influência cultural das novelas brasileiras ou seja, foi uma questão que não cobriu o que muita gente esperava que era o grande ponto da geopolítica internacional e toda a tensão que a gente vive. Teve uma questão sobre o Conselho de Segurança da ONU mas foi uma questão bem genérica que poderia ter vindo qualquer ano, tá? Fora isso, a gente sentiu falta de muitos outros assuntos porque a prova de geografia assim como a prova de humanas como um todo trabalhou muito a sociedade como nós temos os valores da democracia, os grupos minoritários as representatividades então isso foi muito presente coisas que sempre apareciam muito nas questões de sociologia, por exemplo dessa vez também apareceram nas questões de geografia como aquela que falava do espaço público como um ambiente de discussão e debate fortalecendo a democracia, por exemplo. Outra coisa que vale a pena falar é que mantendo uma transição o Enem manteve as questões de impactos ambientais bastante coisa relacionada a meio ambiente, tudo bem? então quando a gente olha caiu sim uma menção às ondas de calor às inundações às enchentes a gente viu a questão da Mariana e da barragem só que assim pouca exigência de conhecimento muito bruto a gente viu uma questão de interpretação de gráfico sobre vazão ali do movimento de inundação e uma outra sobre geologia que também exigiu um pouquinho de conteúdo só pra você lembrar que ali no Chile nós temos uma zona de subducção fora isso ficou alerta aí da falta de questões associadas aos conteúdos mais pesados de urbanização de agricultura e a gente viu ali um pouquinho de população um pouquinho de Amazônia mas foi uma prova diferente sem cobrar grandes questões atuais e bastante focada como eu falei impactos ambientais e sociedade gente é isso a gente se vê no próximo fala aí galera tudo bem? sou o professor Rafael Worm de língua portuguesa e vim aqui pra comentar a prova de linguagens e ó segura essa você vai ter que engolir uma verdade a prova de linguagens estava muito mais tranquila que a dos três últimos anos dos quatro cinco últimos anos eu garanto isso pra vocês e ó na verdade quem vai ter esse sentimento quem saiu da prova com esse sentimento foram aqueles que de fato se sentaram e estudaram a prova de linguagens e perceberam que algumas questões pareciam meio que se repetir cara mais um ano cobrando figuras de linguagem e quais são elas? metáfora e ironia de novo cobraram reconhecimento da linguagem figurada da linguagem metafórica na construção do texto lírico na construção da poesia quer ver outra facilidade? cobraram esse tópico da metáfora da linguagem figurada dentro da poesia mas quase não cobraram poesia ao longo da prova e vamos combinar que isso facilita muito a vida dos candidatos sabemos bem que a poesia em geral puxa o tapete de muita gente então não ter esse gênero textual de forma marcante na prova certamente facilita muito a vida dos candidatos bem também deu pra perceber o assunto das funções da linguagem uma questãozinha super tranquila você que domina a matéria percebeu nem sequer foi preciso ler o texto em várias questões da verdade isso aconteceu se você lesse o enunciado e quisesse uma leitura tranquila do texto não precisava ser uma leitura muito aprofundada você com certeza chegava a resposta sem passar por aquela situação que é tão frequente no Enem né de você ficar em dúvida entre as opções isso acontece com muita frequência a galera fica muito em dúvida mas os comandos eles estavam mais claros e por estarem mais claros a gente não entrava tanto nessa dúvida né nessas incertezas de qual opção marcar o que você não pode fazer obviamente é marcar qualquer opção só porque ela está dita no texto né agora com com enunciados bem feitos bem lúcidos é claro que você consegue chegar com mais facilidade a resposta né sem ter muita dúvida ou muita hesitação um outro ponto final aqui pra destacar é o vocabulário eu estou falando aqui que as questões estavam mais tranquilas agora se você não dominar o vocabulário obviamente elas vão se tornar muito complicadas você vai ter dificuldade pra entender o próprio enunciado o texto e até as opções e aí não adianta né vocabulário a gente aprende e internaliza ao longo do tempo e por meio de muita leitura fala galera meu nome é Renato Pelizzari sou professor de história aqui da Desco e vamos falar sobre esse Enem 2024 galera olha eu confesso pra vocês eu sou um fã do Enem de verdade eu sempre digo isso eu vejo que a prova de humanas é aquela que caminha sempre de acordo com a grande proposta do Enem eu sei que existe todo um debate quanto ao conteudismo dessa prova se ela tinha que trazer mais questões específicas ou não eu particularmente por entender que o Enem é uma prova democrática eu gosto desse formato e acho que sempre na prova de humanas ele cumpre exatamente o seu papel é uma prova que inclusive nos ensina muita coisa eu como professor gosto de aprender com muitos textos que são colocados ali então assim pra mim é uma prova muito interessante uma prova claro sempre de muita interpretação de texto mas que aquele aluno que estudou que traz uma boa bagagem ele consegue chegar a resposta de forma mais fácil ou digamos até de forma mais segura eu acho que essa é a questão e aí gente apareceram coisas ali eu acho que é isso também os assuntos que tem que aparecer eles apareceram então olha a gente teve uma questão sobre memória e falando ali sobre rituais de religiões de matriz africanas né tá falando do Acheche achei isso lindo anotei algumas coisas aqui cara pra eu não esquecer que eu fiquei tão empolgado né então a gente tem uma questão ali é que dialoga na interdisciplinaridade né ali pode ser meio geografia eu e Hans sei lá eles sempre ficam discutindo de quem é não essa é minha essa é minha e tal o que mostra foi uma prova bastante interdisciplinar o que é bom mas ali trabalhando a ocupação de espaços públicos com a construção de democracia questão muito bonita gostei por exemplo de muita cultura dentro dessa prova né então falamos de valsa né na Europa falamos aí de cordel falamos do sírio de Nazaré como patrimônio imaterial falamos de iluminismo nos cafés e nos salões entende então uma prova recheada que falou-se de cultura falou-se de movimentos sociais então assim o que tinha que ter numa prova de humanas apareceu sim nessa prova do Enem de 2024 então eu como professor de humanas professor de história sim saí feliz da prova achei uma prova muito interessante uma prova que dialoga com a sociedade que nós temos e com as questões que a nossa sociedade enfrenta acho que é isso beleza galera então e você gostou da prova fala aí pra gente valeu abraço Olá pessoal sou Rafael Cunha professor de redação do Descomplica e vim aqui pra comentar a prova de redação do Enem agora em 2024 pessoal primeira coisa que eu quero que vocês saibam o tema foi bom pra alguns foi muito bom pra alguns foi sensacional pra alguns foi excelente foi perfeito pra outros talvez não tão bom assim mas comparativamente em relação aos últimos anos sem dúvida alguma esse foi um tema mais simples mais direto ao ponto mais objetivo o tamanho da frase tema mostra isso né desafios para a valorização da cultura africana no Brasil é claro que isso facilita em relação por exemplo ao tema do ano passado quando se falava sobre invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no Brasil eram muitos elementos dentro do recorte isso facilita o que eu acho também que pode ter ajudado a vocês foram os textos motivadores que de alguma forma traziam conteúdos ou referências super interessantes para serem trabalhadas na sua redação então se você fez uma tese sólida um desenvolvimento bem estruturado derivado da tese e ainda conseguiu propor intervenção ao problema de forma bem específica e detalhada muito provavelmente você vai ter sucesso nessa prova beleza? bom eu queria falar mais uma coisa com vocês a gente já tem disponíveis o gabarito com todas as provas todas as questões e os comentários aí para vocês verem como foram e poderem se preparar com mais tranquilidade para a prova da semana que vem e além disso nós também disponibilizamos o tema dessa redação então se vocês quiserem mandar as redações de vocês tem gente que traz o rascunho escrito no caderno de questões mandem as redações de vocês que a gente vai ter o maior prazer de corrigir e assim vocês vão saber antes de todo mundo que nota vocês merecerão nessa prova agora é vaga